Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, seu cliente pode pagar mais. Por, Ian Broox. Categoria, administração, negócios e economia. Existe uma doença no mercado chamada guerra de preços. Seu cliente pode pagar mais vai vacinar você contra esse vírus. Se você cansou de ser pressionado para dar descontos, vai descobrir uma maneira muito melhor de negociar. Seu cliente pode pagar mais revela como você pode conseguir margens de lucro saudáveis sem ter de operar na corda bamba. Seus clientes ficarão confortáveis em pagar mais por seus produtos ou serviços desde que você ofereça mais valor para eles. Demonstre que preço não é a questão principal. Valorize o que você faz. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!